e aí galerinha vamos ao teste será que o sentar e os tijolos com argamassa funciona mesmo será que presta e aí vamos ao teste aqui nós também temos laboratório que a gente também faz teste das coisas mostrar pra vocês vamos ver ó aqui eu tô utilizando essa aqui ó assenta mais argamassas e revestimentos esse aqui é a ac3 usa externo tá bom é uma argamassa muito boa tá bom qualidade excelente mas uma coisa não tô sendo patrocinado tá legal mas é só porque eu tô utilizando essa aqui mesmo poderia ser outra mas é o que eu encontrei aqui na região bom então essa aqui ó é argamassa ac3 taf e essa aqui se não me engano é argamassa ac1 é não sei se eu coloquei cimento tá eu não lembro agora mas tem um vídeo anterior vou dar uma olhadinha essa aqui é argamassa ac1 aqui também eu tinha um com ac1 e eu não me recordo que eu coloquei cimento aqui e aí alguém já fez o teste aqui por mim né então caiu então vou testar só esses dois aqui é o que tá tendo aqui agora então e eu escolhe qual que você vai usar primeiro ah tô super curioso com esse aí isso aqui então já vamos direto nela vamos ver né ó pessoal é pesadinho viu canaleta quem trabalha com canaleta sabe que ela tem um certo peso vou colocar aqui bem na pontinha ai e aí e aí e a ó ó já tá bom eu já gostei já aqui não caiu eu trazer aqui mais pra ponto nossa deixa eu tirar o pé de baixo também vamos para essa outra aqui lembrando que não tem nada embaixo estou mostrando aqui que não tem nenhum truque não tem um truque aqui não pessoal não tem nada aqui embaixo não é truque, não é magia não é macumba é ciência estou mostrando aqui as vezes os outros falam assim tem alguma coisa embaixo segurando agora vamos testar aqui com 20 quilos 20 quilos? já de cara? 20 quilos deixa eu colocar alguma tábua aqui que eu também não quero que meu pacote de argamassa rasgue também não não quero preju não 20 quilos vou filmar mais de pé ó aqui ó vocês estão vendo aqui ó 20 quilos tá aí ó rapaz né? 20 quilos vamos esperar um minutinho aí não caiu agora deixa eu colocar a canaleta agora cai gente não caiu caraca meu mas resistiu vocês viram aí galera ó vocês viram que ó só caiu esse da ponta olha só caiu só da ponta caiu aqui onde ela faz o maior esforço tá vendo? aqui ela faz o maior esforço então descolou já esse aqui da ponta não descolou ficou inteiro né? gente show de bola show de bola realmente aqui é porque ele faz uma uma força maior né? tá mais na ponta mas gostei muito tomara que meu pacote não tenha rasgado rasgou? rasgou não rasgou não fora coloca um pouquinho de força aqui você vai subir? ai vamos ver aqui segurar aqui no muro gente Lê você tá com quantos quilos? 60 e 65 pessoal não pode mentir o quilo não 65 quilos aí ó ó grava aqui em cima eu tô aqui mas eu tô só apoiando viu pessoal? quer ver? deixa eu soltar aqui a mão pegar aqui um enxado isso não vai ficar parecendo que eu tô segurando no muro aí ó você só vai apoiar né? aí aí ó se eu cair será que eu seguro o cobre? vai apoia aí na enxada ó tá só apoiando gente ó aí ó eu tô segurando aqui 65 quilos pessoal olha só e aí o trem é forte ou não? vamos ver aquele ali aquele ali vai quebrar que é a C1 é a C1 aí? é isso aqui não vai aguentar meu peso não ó vamos lá ó o trem não tá escorando em nada uai gente eu acho que essa aqui é a C1 com um pouco de cimento é pra não ter saído bom pessoal tô em cima aí ó e aí? o que que vocês acham? eu já havia feito esse teste antes deu super certo eu tenho certeza que isso aqui fosse argamassa convencional cimento né areia e cimento não tinha dado esse resultado aqui não então pessoal é gostei muito vou dar uma olhada nos meus vídeos ver qual foi a experiência que eu fiz aqui se essa aqui for argamassa C1 com um pouco mais de cimento compensa viu pessoal compra argamassa C1 coloca ali um pouquinho de cimento então ela vai ficar mais forte você viu que fica aí que parado aqui argamassa C3 tá bom então esse aí é o teste que eu quero mostrar pra vocês se você gostou curtiu muito obrigado valeu e tchau